Música O vereador Paulo Henrique Andrade está solicitando da Prefeitura e do Governo do Estado a construção de um viaduto sobre a linha ferra interligando o Jardim Santa Adélia ao Jardim Jacanã. O vereador esteve no local acompanhado do secretário municipal Renan Pontelli. A reportagem é de Tiago Petenucci e as imagens de Jonathan Barbosa. A interligação dos bairros Jardim Jacanã e Santa Adélia é um sonho antigo dos moradores. Para que isso aconteça, é preciso construir um viaduto, pois a linha ferra divide os bairros. Por meio de indicação, o vereador Paulo Henrique Andrade solicitou ao Poder Executivo que realize estudos para interligar os bairros. O parlamentar e o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano visitaram o local. Realmente agradecer aqui, primeiramente, a TV Câmara por estar vindo aqui em Loco conhecer o local. Realmente é um sonho dos moradores aqui dos dois bairros e principalmente da cidade, desenvolver esse lado da cidade. Nós temos aqui o entroncamento de dois bairros, Bela Vista e Jacanã, onde a gente pode realmente de uma maneira fácil, com custo barato, através de um viaduto, que não é um viaduto caro pelo fato de ter um desnível de mais de cinco metros, conseguir fazer um viaduto onde você ligue dois bairros e consiga fazer o acesso também ao quarto distrito, terceiro distrito que vai ser feito. Ou seja, uma continuação aqui da Rua Caingangues, onde a gente vai conseguir unir, também através do cemitério, onde está sendo feito o projeto do próximo cemitério da cidade, a comunicação desses dois pontos. Eu acho que de uma forma fácil, de uma forma barata, a gente vai conseguir fazer um transporte, um viaduto onde consiga trazer para a população desses dois bairros uma comodidade, uma locomoção muito mais fácil. Isso mesmo, nós viemos aqui junto com o vereador Paulo Henrique, ele fez duas indicações aqui na realidade. A primeira a gente considera muito importante para a cidade, que é o viaduto, ligando aqui o Jacanã ao Bela Vista, que dá acesso ao centro. Nós viemos ver a viabilidade, já víamos vindo aqui algumas vezes, e estamos fazendo o projeto, então uma indicação dele é outra indicação também, a questão da limpeza aqui em torno da linha férrea. E nós vamos estar efetuando essa limpeza, já que depende apenas de nós, um monte de obra que nós temos na prefeitura o mais rápido possível. E o viaduto, aí um sonho dos moradores do Jacanã, que a população pode ter certeza, eu, o prefeito, o vereador, o Paulo Henrique, nós estamos empenhados em realizar esse sonho da população. Durante a visita, o vereador Paulo Henrique verificou também o problema do descarte incorreto de lixo. Outra coisa que é importante, a gente até pediu para o Renan, mostramos para eles aqui, que tem uma indicação, é conscientizar a população. Peço depois que o Jonathan filme isso aqui e mostre que esse lixo que está aqui, nada mais é que um lixo, às vezes, do próprio munícipe que mora aqui no entorno. O que a gente precisa é conscientizar. Não adianta vir só limpar. Precisamos fazer um mutirão de limpeza, mas um mutirão também de informação. Mostrar para o morador dessa região que se ele precisar limpar, e precisar recolher esse lixo, que a prefeitura faz isso. É muito mais fácil, é muito mais fácil, a gente fala isso para o prefeito, fala isso para todo mundo, recolher na porta do morador de que vir aqui e pegar agora, do jeito que está, pegar nessa encosta que está aqui, que é muito mais difícil, vai trazer um trabalho muito maior, que vai gastar muito mais tempo, muito mais mão de obra, do que simplesmente a gente conseguir conscientizar a população que o lixo, e esse lixo aqui que é móvel, é sofá, nós recolhemos. A prefeitura tem os dias certos para recolher. Então, ou seja, peço aqui para que faça o viaduto e também que a gente consiga conscientizar essa população para que deixe esse lado da cidade bonito também. É um pedido antigo da cidade de Tupã, a interligação entre esses dois bairros. Existe um local onde passam veículos, mas lá no final do Jardim Jassanã, a interligação com o município torna-se um pouco longe. Então, eles estão pedindo a colocação dessa estrutura para atender os moradores ali. O secretário mostrou boa vontade, o vereador está trabalhando para isso, mas é preciso ainda buscar os recursos para que essa obra seja desenvolvida e atenda a tantas pessoas aqui na nossa cidade. O presidente da Câmara, vereador Walter Moreno Panhozzi, participou de um evento promovido pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Tupã e Região, que premiou o Profissional do Ano e o Profissional Emérito. A premiação foi no Tupã Tênis Clube. As imagens são da cinegrafista Gisele Maçoca. Como faz tradicionalmente há 24 anos, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Tupã e Região reuniu seus associados para um evento de confraternização. Durante o encontro, a entidade presta homenagens ao Profissional do Ano e Profissional Emérito, escolhidos pelos associados. Participaram da cerimônia o presidente da Câmara, vereador Walter Moreno Panhozzi, e o prefeito Ricardo Raimundo. Após composição da Mesa de Honra, foi apresentado o Profissional do Ano, o engenheiro civil Carlos Takashi, da cidade de Bastos. Ele recebeu das mãos do presidente da Associação e do arquiteto Osmani Rosa Vieira a honraria. Destaco ainda que no lançamento, a pedra fundamental da nossa sede, em dezembro de 1993, nós iniciamos um projeto denominado Profissional do Ano, que é uma forma de prestigiar um dos nossos colegas, que vem se destacando pelo seu trabalho como profissional da área tecnológica. Neste ano, na sua 25ª versão deste projeto, os membros da Comissão de Avaliação Profissional do Ano, da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrômetros de Tupã e Região, escolheram o engenheiro civil Carlos Takashi Kobayashi pelo conjunto da sua obra. Bom, eu me sinto bem lisonjeado, né, com essa homenagem, até foi uma surpresa para mim, porque a gente mora em Bastos e eu fiquei bem surpreso, mas eu estou bastante feliz, né, pela homenagem. É, na verdade, eu só tenho a agradecer a eles, porque eu tenho amizade bastante tempo com eles, né, e eu só tenho a agradecer para eles. Como profissional emérito, pelos anos de dedicação à profissão, os associados elegeram o engenheiro João José Zaya, proprietário da empresa Guaxima. E atua até hoje no ramo da construção civil e da infraestrutura. nosso homenageado, ele fez homenagem à sua cidade, ao seu distrito de nascimento, colocando o nome na sua empresa. E os senhores vão reconhecer. Ele nasceu no distrito de Guaxima, em Minas Gerais. Profissional emérito do ano, nós convidamos para que venha à frente o senhor João José Zaya. Olá, é uma alegria muito grande estar aqui, esta noite, relembrando os tempos passados. E é como vivenciar a expressão do filósofo Confúcio. A experiência é uma lanterna dependurada nas costas, que apenas ilumina o caminho percorrido. E eu acrescento a este pensamento. E que certamente nos faz sentir o peso da responsabilidade deste trajeto. Revendo as passagens da minha vida, eu só posso agradecer a Deus pelos amigos que estiveram presentes nesta caminhada. Afinal, são 80 anos. Amigos esses que se fazem presentes até hoje. Peço a Deus que em sua infinita bondade os recompense, que os protejam juntamente com vossas famílias, hoje e sempre. Muito obrigado. Os integrantes da Mesa de Honra também falaram sobre as homenagens e o evento promovido pela associação. Parabéns pela homenagem de vocês dois. Eu costumo dizer que o homem se mede pelas atitudes, pelas obras, pelo feito. E o Sr. João falou muito bem. Família é a base de tudo. O homem só tem sucesso quando tem a família junto. Um encontro de profissionais da área tecnológica, da engenharia, da arquitetura, da agronomia e dos técnicos no sentido de a gente estar aqui congraçando com essa categoria tão importante. Realizando mais um evento, uma festa bonita, de reunião da classe, dos profissionais engenheiros, arquitetos e agrônomos. Enfim, é um momento de satisfação e muita alegria para a gente estar reunido dessa maneira. A gente precisa de bons exemplos na sociedade, precisa de bons exemplos perante os profissionais. E isso, a gente se sente muito satisfeito e honrado em estar homenageando esses colegas aqui. Ao título, eu vou dizer que sempre que pudemos estamos aqui e que está de parabéns. É difícil hoje manter associações, grupos, é difícil manter classe unida. E o título, juntamente com a diretoria, tem feito isso. Isso realmente é de alta relevância. Onde você tem uma aglomeração de pessoas, onde você tem uma comunidade reunida, qualquer que seja o segmento, é muito difícil você manter. Porque aí existe toda uma carreira, cada um pensa de uma forma diferente. E eu vejo o título ali nessa luta que ele vem há tanto tempo, e eu quero parabenizar. Porque hoje não é fácil manter. E eu vejo o título ali na luta, na sede, construindo as sedes, mantendo isso em pé, fazendo essa festa todo ano com os profissionais. E isso é muito importante. Essa premiação que vocês fazem, incentivando os profissionais. Então, parabéns. E que Deus te abençoe, que você continue sempre assim por muito tempo à frente e dando respaldo para que isso nunca morra, para que isso aconteça sempre e valorizando sempre os profissionais da área. A associação realiza essa confraternização há mais de 20 anos. E há mais de 15 anos vem premiando a cada ano um profissional, engenheiro, arquiteto, agrônomo, que se destaca na sua profissão. E de 2015 para cá, também o profissional emérito. Ou seja, aquele profissional que pelo seu trabalho de vida, pelos anos de dedicação, também merece as homenagens. Parabéns à categoria. São poucas categorias na cidade de Itupã que conseguem reunir os seus profissionais e realizar um evento a cada ano. Isso há 24 anos. Então, parabéns pela iniciativa e pela participação dos profissionais dessa categoria. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Itupã para hoje são vidraceiro, sexo masculino, ensino médio completo, possuir CNH, soldador inox, sexo masculino, com experiência, caseiro, casal aposentado para trabalhar com serviços rurais, instalador de ar condicionado, sexo masculino, ensino médio completo. Para conferir as vagas, basta ir até o PAT de Itupã na Avenida Tapuias 907. O PAT atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 até às 11h30 e das 13h até às 17h. O telefone do PAT é o 3496-4038. Previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo para Itupã e para a nossa região. Olá, Rogério. A temperatura para Itupã e região nesta quarta-feira é de sol com algumas nuvens e não há condições de chuva. A máxima ficará em torno de 30, com a mínima de 17 graus. Já na cidade de Marília, o dia permanecerá de sol com algumas nuvens, mas não há condições de chuva. A máxima prevista é de 27, com a mínima de 16 graus. E em Presidente Prudente, o tempo segue parecido. O predomínio é de muitas nuvens durante o dia. O sol aparece moderadamente em boa parte do dia, sem condições de chuva. Máxima de 31, com a mínima de 17 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá! E com a previsão do tempo, nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Você está na TV Câmara de Itupã, somos um canal a serviço da população. Obrigado pela sua companhia e voltaremos amanhã com mais informações. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.